O trabalho infantil registrou queda no Brasil entre 2016 e 2019. Até 2025, o país quer erradicar esse tipo de trabalho conforme compromisso com as Nações Unidas. A redução em comparação com 2016 é significativa, 16,8%. Ainda assim, em 2019, o Brasil teve 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Os dados são da PNAD contínua do IBGE. Essa população é composta predominantemente por meninos, por homens, por pessoas da cor preta ou parda, está concentrada nas atividades da agricultura e do comércio. E as pessoas nessa situação têm um rendimento médio de R$ 503. A pesquisa também aponta queda no número de crianças e adolescentes em atividades perigosas. Entre 2016 e 2019, o número caiu de 933 mil para 706 mil pessoas. O governo federal aposta em várias ações para tentar reverter esse quadro e erradicar de vez o trabalho infantil. São programas como o Criança Feliz, que tem como foco estimular o desenvolvimento dos pequenos até os 3 anos. O Bolsa Família e o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que se dedica exclusivamente a mudar essa realidade. Desde 2013, esse programa selecionou 957 municípios para receberem com financiamento federal e realizarem ações no âmbito de cinco eixos estruturantes com fundamental papel articulador nos territórios.